Eu tenho história de anos de glória, mas eu desisto de contar o que eu passei por lá Mas ainda fico impressionado com as coisas da cidade Aqueles manos se foram, chegaram, manos se foram, pra onde foram Ninguém sabe, ninguém vai, anos e anos na correria, vai, leve, trás Anos e anos na correria, vai, leve, trás Tive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Aquele tempo ficou pra trás Eu nunca fui feliz ali Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Desolvi pensar em nós Desolvi pensar em nós Vou te levar daqui Desolvi pensar em nós Vou te levar Eu nunca fui feliz ali Vou te levar Eu nunca fui feliz ali Te levar daqui Eu nunca fui feliz ali Eu nunca fui feliz ali Mas eu nunca fui feliz ali Eu nunca fui feliz ali Obrigado.